A Loop Cloud está liberando aí numa promoção por tempo limitado o plugin Access da GeForce. O Access é um sintetizador fantástico que custa aí cerca de 60 dólares e que tá de graça, seguindo os passos que eu vou te ensinar nesse vídeo. Pra isso, basta você se cadastrar no Loop Cloud pra uma avaliação gratuita. O que quer dizer isso? Você se cadastra lá, não precisa pagar nada por esse plano gratuito, esse período grátis de teste. E só por se cadastrar você já recebe esse plugin. Quer saber como você vai fazer pra conseguir? Então vou te pedir pra deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade e vem comigo que eu vou te mostrar. Se você tá querendo evoluir na produção musical, mas não sabe por onde começar, garanta agora mesmo o Grave Você Mesmo a Sua Música. O meu curso de produção musical, onde eu ensino do zero, mesmo que você não tenha o menor conhecimento sobre como produzir sua música, como se gravar, você vai aprender do zero a gravar a sua música e com certeza ser reconhecido pelo seu trabalho. Comece agora mesmo, o curso tá em promoção por apenas R$ 69,90 e o link tá aqui na descrição. Sete dias de garantia, acesso vitalício, suporte via Telegram e muito mais. Corre que essa promoção é por tempo limitado. Te vejo no curso. Eu tô aqui no site da Loop Cloud e aqui já mostro, ó. Free de Force Axis Synth with Loop Cloud. A oferta termina no dia 2 de junho. Então você tem aí até o dia 2 pra garantir essa promoção e ter esse plugin pra sempre aí na sua conta. Como é que você vai fazer pra garantir esse plugin, tá? Pra garantir é muito simples. Você precisa fazer um Start Trial, né? Fazer um... Efetuar um período de testes. Eu vou fazer aqui no mais barato, né? Ele é gratuito o período de teste, mas eu vou me cadastrar na versão mais barata aqui. Porque, né? Só pra ter que cadastrar em algum lugar mesmo. Uma coisa importante é, se você já tem uma conta na Loop Cloud, se já garantiu algum plugin da Loop Cloud anteriormente, você precisa de um e-mail novo pra poder você fazer esse processo, tá? Não vai funcionar na mesma conta que você já tem. Então pra isso, use um e-mail novo. E é o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Vamos fazer o cadastro aqui, ó. Botar o meu e-mail. Vamos indicar que não somos um robô. E clicar aqui em Get Started. Salvar sem... Aqui ele vai pedir pra você fazer um cadastro com o seu nome, o sobrenome, seu endereço, cidade, aquela coisa padrão, tá? E ele vai pedir aqui pra você adicionar um número de cartão de crédito. Fique tranquilo, porque não vai haver nenhuma cobrança no seu cartão. Ele pede esse número apenas pra ele ter certeza de que você é uma pessoa real que tá fazendo o cadastro. Ele provavelmente vai debitar, sei lá, alguns centavos de dólar no seu cartão pra verificar que o cartão é real. E na sequência ele vai fazer o estorno desses centavos de dólar, tá? Pode ficar tranquilo. Mas contanto que você siga o espaço que eu vou te ensinar nesse vídeo. Por quê? Porque ele te dá 14 dias de teste e após esses 14 dias, ele cobra 7,99 dólares por mês. Mas se você seguir o espaço que eu vou te ensinar, ou seja, você vai fazer o cadastro, você vai ter o período de teste e você pode cancelar antes mesmo do período de teste acabar e nada será cobrado e você vai continuar com o plugin sem problema nenhum. Então fica ligado, presta atenção no vídeo pra você depois não dizer Ah, Romulo, você me ensinou e os caras tão me cobrando. Não. Tô fazendo, mostrando certinho. Se você fizer errado, aí não é comigo. Mas fica ligado, você vai aprender. Olha só, faz o cadastro aqui, na sequência clica aqui em aceitar os termos e start now. E finalizado ali o cadastro, ele vai te dar a opção, ó, de garantir a sua cópia do GeForce Access no site da Plugin Boutique. Você vai ter que pegar esse código que tá aqui, vou copiar, vou entrar no site da Plugin Boutique e ele já vai me dar direto na página aqui. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que primeiro fazer o login no site da Plugin Boutique. Se você não tiver um login, você vai ter que criar um, tá? Criar uma conta clicando aqui em Sign Up. No caso, eu já tenho um login e senha, então só vou colocar meu nome de usuário e minha senha aqui, indicar que eu não sou um robô, pra variar, e aí então a gente fazer o login no site da Plugin Boutique porque é lá que a gente vai garantir o plugin. Feito o login, agora sim eu vou procurar aqui pelo Access aqui, ó, da GeForce. Eu já vou deixar o link pra essa página aqui, ali, ó, tá custando 83 dólares. Você vai adicionar o carrinho e clicar aqui agora em InCart pra você ir pro carrinho. Chegou aqui no carrinho, você vai clicar aqui em Secure Checkout pra prosseguir. Na sequência, ele vai pedir pra você fazer um pequeno cadastro aqui, eu já tenho o meu cadastro, você faz o seu cadastro aí e aqui no final da tela você vai clicar em Continue. E agora vem uma parte importante, ó, ele pergunta se você tem um código, um cupom. Você vai colocar o cupom que você recebeu, vai aplicar e ele vai zerar o valor aqui, ó, vai pra zero, tá vendo? De 83 dólares vai pra zero. Depois é só você ir no fim da tela, aqui no final da página, não, é indicar que você não é um robô e na sequência clicar em Buy. Finalizado, você já consegue baixar esse plugin vindo aqui, ó, em Your Account e aqui ele vai te dar um número de série do plugin, a gente vai copiar e vamos clicar aqui em Download. Você vai escolher aqui pra Mac ou pra Windows e vai clicar em Download e ele vai te levar pra essa tela aqui, Mas antes da gente ir pra instalação aqui do Access pra gente prosseguir pra próxima parte, a gente precisa fazer algo muito importante que é voltar no site da LoopCloud, tá? E aqui tem uma opção que você tem que vir aqui no teu bonequinho, clicar em Your Account e você vai cancelar a inscrição, porque senão depois de 14 dias você será cobrado pela LoopCloud, tá? Então você clica aqui, em Cancel Subscription, escolher aqui, ó, Proceed to Cancel, Yes, Cancel My Subscription. Pronto. Você não vai ter nenhuma cobrança pelo site da LoopCloud e pode ficar tranquilo que vai garantir o plugin 100%, sem problema nenhum, tá? Agora vamos lá, vamos continuar aqui pra instalação. Essa tela é a tela do GeForce, né, que é a empresa criadora do plugin. Você vai ter que criar uma nova conta aqui, tá? Se você não tem uma conta, que é o nosso caso, vai clicar aqui, ó, em Sign Up pra criar uma nova conta no site da GeForce. Porque o que ele deu ali, aquele número de série, você tem que resgatar nesse site aqui. Você vai colocar seu nome, seu sobrenome, e-mail, senha e tal, fazer aqui um pequeno cadastro e na sequência a gente prossegue. Terminado o cadastro aqui, você vai vir aqui, ó, em View My Instruments. E aqui, você vai colocar na opção aqui, Register, vai escolher qual é o produto, que é o Access, e aqui você vai colocar o código de ativação. Vai clicar em Register pra poder registrar o produto. E agora sim, ó, o produto foi registrado, a gente vai poder vir aqui, ó, View My Instruments, View Instruments, e aqui você vai poder fazer o download ou pra Mac ou pra Windows. Fica a seu critério de acordo com o sistema que você usa, tá? Fazer o download aqui pra poder a gente prosseguir para a instalação do plugin, tá? Vamos aguardar o download concluir. E a instalação no Mac, basta clicar em Continuar, continuar, concordar com os termos, e aqui você vai escolher qual é o formato do plugin que você quer. Se você usa Pro Tools, instale a versão AX, não é o meu caso aqui. Se você quer usar o plugin, independente de uma DAW, né, usar ele como se fosse um programa sozinho, instala a versão stand-alone, eu não quero. VST, eu recomendo só pra galera que utiliza computadores mais antigos, tá? Não é o meu caso aqui. VST3 é mais pra usuário de Windows, tá? Pra quem usa Mac, eu sempre recomendo instalar Audio Unit. Se você usar o Windows, instale o VST3. Clicar aqui em Continuar, Instalar, e ele vai prosseguir pra instalação. Com a instalação finalizada, a gente vai fechar aqui o instalador, vamos abrir o Reaper, o Reaper vai reconhecer o plugin, e na sequência, a gente vai testar ele juntos. Vamos lá? E ao abrir aqui o Access, ele vai pedir pra você colocar o registro do produto, o código, então você vai ter que voltar aqui no site, e pegar aqui do lado, License Code, Reg Code, você vai pegar esse código aqui, vai copiar, vai voltar aqui no Access, e vai colar, e aí vai clicar em Registra, e pronto, o plugin já está funcionando e pronto pra ser utilizado. Bora testar ele, ele conta aqui com vários parâmetros, como se você estivesse mexendo em um sintetizador analógico, conta com os parâmetros aqui através de faders e botões, knobs, pra você testar, vários parâmetros aqui de waveforms, velocity, ataque, decay, sustain, release, além de distortion, delay, reverb, vários efeitos pra você poder testar, e eu como sou um cara e sou muito adepto no caso de sintetizadores, sou muito adepto dos presets, pra minha sorte ele conta com uma infinidade de presets que são categorizados aqui por vários formatos, aqui você tem por categoria, por tipo, por timbre e muito mais, eu vou testar aqui por categoria, por exemplo, base, tem alguns baixos aqui pra gente testar, próximo, tem uns baixos bem interessantes, você tem aqui em teclas vários sons também, bem legal, né? Muitos efeitos interessantes aqui também, vamos aqui pra leads, em leads você tem vários também, ó, efeitos bacana demais muitos leads interessantes tem pads enfim é um sintetizador bem completo de 83 dólares e que está de graça seguindo tudo que eu ensinei nesse vídeo aí e aí agora eu quero saber a sua opinião o que você achou do Axis? gostou? vai baixar? vai instalar? deixa aqui nos comentários a sua opinião porque ela é muito importante para que eu continue trazendo conteúdo relevante aqui para o canal se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aproveite e torne-se membro do canal se você gosta aqui do nosso conteúdo para ter muito mais conteúdo exclusivo se você quer colaborar com o canal de uma outra forma tem o Pix aqui do canal qualquer valor qualquer quantia muito bem-vinda para ajudar o canal a continuar de pé e você também pode me seguir nas minhas redes sociais todas elas estão passando aqui na tela e por lá eu posto bastante conteúdo exclusivo com o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo valeu tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri